E foi para conhecer um jeito diferente de enfeitar a mesa do fim de ano que a gente veio conversar com a Paula, que faz chocotone e panetone para vender para o Brasil inteiro. Paula, é uma opção super prática para a gente poder fazer um Natal diferente. Isso, prático e gostoso, né? Aqui a gente tem chocolate, a gente tem doce de leite. Quanto, em média, a gente precisa gastar para poder fazer um panetone como esse? R$30,00 já com panetone incluso, né? Isso que ainda no caso do chocolate, de alguns ingredientes, você ainda consegue usar para mais de uma receita. É verdade, a pasta americana, o chocolate, você consegue usar depois várias vezes. Então, pronto, a gente tem que começar. Gente, pelo chocotone, tá? Vamos cortar primeiro. Tira a primeira tampa de cima e faz o buraco no meio. Tira o miolo. Isso. Aí depende da preferência da pessoa, porque se você tirar muito, não vai ficar muita massa. Então você não vai sentir o gosto do chocotone. No caso aqui, a gente está fazendo com o chocotone, mas pode ser o panetone de fruta cristalizada também. Pode ser o panetone também, isso. Mas é a preferência da pessoa. Com o chocotone aberto, é hora de preparar o recheio. Para fazer o chocolate trufado, a gente vai precisar de meio quilo cortado em cubos. Para derreter, é só usar o micro-ondas. Sempre 30 segundos, tá? Para não queimar o chocolate. Faz 30, tira, mexe para derreter e aí põe de novo mais 30. Põe de novo mais 30. Em média, quanto tempo que precisa? Também depende do chocolate e da grossura do cubo. Depende da quantidade, é. Depende, se tiver muito calor também, já vai estar um pouco derretido. Aqui no nosso caso, foram necessárias três idas ao micro-ondas. Ou seja, depois de um minuto e meio, o chocolate já estava assim, ó, totalmente derretido. Para deixá-lo molinho, com a textura exata para o recheio, tem que misturar o chocolate com creme de leite. Um pouco de cada vez. Qual que é a textura ideal que ele tem que ficar? Tem que ficar um pouco cremoso, né? Tá muito duro, tá vendo? Aham. Aí você coloca mais creme de leite. Continua a mexer. Quase uma caixinha de creme de leite depois, o chocolate já está com essa aparência. Bem cremoso. Mas para não errar no ponto, lembre-se. O segredo é acrescentar o creme de leite aos poucos. Com agora o recheio pronto, qual que é o próximo passo? É só colocar dentro do chocotone? Isso, agora é só rechear. Coloca até esse limite que você tinha cortado, não deixa passar. Aí, põe a tampa novamente e pronto, está trufado. Dá para utilizar esse que sobrou de chocolate para cobrir? Sim. A gente tem rascos de chocolate, dá para ainda dar uma enfeita, jogar em cima, também fica de acordo com a criatividade. A gente está com o chocotone pronto, já recheado, trufado. Não levou 10 minutos, né? O suco é rápido. Rápido mesmo. Como que faz? Concebe ele na geladeira, guarda ele mesmo fora, como que a gente conserta? Ó, se você for querer comer ele bem durinho, certo é por na geladeira, que a trufa vai endurecer. Então, na hora que você cortar, vai estar bem cremosa por dentro. Então, é uma opção. Agora também tem uma opção mais prática do que essa, né Paula? Tem sim. O de doce de leite é mais fácil e mais barato também. Para o com doce de leite, o passo a passo é basicamente o mesmo. Corta a tampa, retira o miolo e deixa o chocotone pronto para receber o recheio. Você pode fazer o doce de leite em casa ou comprar pronto no mercado. Um potinho de 500 gramas já dá conta do recado. Se o doce de leite tiver muito duro, que não é o caso desse, você pode pôr um pouco de creme de leite e dar uma mexida. Então, como esse aqui está mole, já dá para rechear. Para esse aqui, a gente vai fazer uma decoração um pouquinho diferente, né? Mais cara natalina. Sim. O principal ingrediente é o chantilly. Quem não quer ter muito trabalho, pode usar aqueles de caixinha que tem no supermercado. É só colocar na batedeira e esperar ficar cremoso. Está no ponto. Depois, é só usar a criatividade e confeitar. Além do chantilly, você pode complementar com esses desenhos feitos com pasta americana. Normalmente, ela é vendida em qualquer loja de produtos para confeitaria ou de doces. Mais uma vez, é só soltar a imaginação. E aproveite, porque os desenhos são todos comestíveis. E aí, Paula, o chocolate vem para dar um acabamento final mesmo, né? Vontade maior para comer. No seu caso. Bom, super prático, super barato. Duas opções super bacanas para enfeitar a sua mesa de fim de ano. O nosso chocotone com trufas e também o nosso chocotone com doce de leite. Só falta a cereja no bolo, né, Paula? E aí, é só aproveitar. E aí, é só aproveitar. E aí, é só aproveitar. Obrigado.